É. Não, jogou muito. Colou as placas ali no fim, ué. Mas mal, cê tá jogando muito. Tá, eu vou fazer Valky meio agressiva. Bug da tela azul, mas tudo bem. Não, mas antes do bug, cê tava aparecendo. É, duas balinhas ali, véi. O que tá fazendo, Amar? O colega, ele foi até perguntar como é que cê fazia pra regular alguma coisa aí. É, no meio da partida, no x1, o colega pergunta. Olha o reforço aí, galera. Olha o reforço. Tem que reforçar, tudo gasto. Um drone. Quem é que querem reforço? Tem que abrir bomba aqui, hein. Não tem como. Já não tem biribas. Faltou reforço aqui no bomba. Eu tenho biribas. Colocando o tapete de boas-vindas. Os inimigos localizaram uma bomba. O que que vai reforçar aqui? O aparelho foi puro. Não, aí é pra abrir, aí é pra abrir. Vai reforçar o outro bomba aqui, ó. Vou fechar aqui, Jonathan. Como eu abro bem a parede, né? Fico impressionado. Alguém olha o corredor ali, cara. Alguém olha o corredor ali, cara. Alguém olha aquele corredor ali. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. É o corredor onde o João tá lá, que você tá falando. Eu tô indo lá. Nossa, ninguém reforçou aqui. Eu ainda tenho dois, cara. Ah, cara. Ah, deixa aí. Tá bom. Ó, o Jonathan usado. Peguei um. Ah, não, 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 não. Peguei uma carga do termite. Como é isso, velho? Peraí, peraí. Olha ali, já achei que alguém ia pela escadinha ali, mas não vão ir. Temi as duas cargas do termite, já era. Peguei o termite. Acho que eles não abrem mais. Repondo carregações! Tivo ativado. Tem gente que parece me fugindo aqui, velho. Tem cara passando e arando aí. Tô procurando a câmera. Peguei mais um. Boa, Jonathan. Olha a minha câmera aí, Catron, fazendo um favor. Aquela que tá lá no bagulho. Tem um ali olhando a janela. A outra janela, Jonathan. A outra? É. Pera que ele vai olhar essa aí agora. Pera, não vai. Passou, passou, passou. Tá ali ainda na outra. Se quiser rushada, pega ele. Calma aí. Vai, rusha, rusha. Não dá cara, John. Não dá cara. Tô ali. Vai, agora pode dar cara. Boa. Tá aqui, em corredor. Mata ele, Jonathan. Ele foi pro outro canto. Se continuar nessa rádio, os reportes detectarão. Eles te avistaram. Tá lá, Jonathan. 5K? É isso aí. Aí sim, hein. Falk agressiva. Ó.